Inacreditável ver algumas coisas ou produtos que no Brasil custam muito pouco, muito barato ou às vezes não valem nada, até dá pra encontrar jogados no chão quais no mesmo tempo não, outros países são muito caros ou até não dá pra comprar, qualquer dinheiro você tem, você não compra porque não existe e sabe o que aconteceu? Eu recebi uma caixa de um brasileiro com um produto caro e raro de verdade mas na Europa, não no Brasil Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga, sou Russinha que estuda português Russinha que largou tudo para morar no Brasil Então, o que aconteceu? Eu tenho um amigo brasileiro que tem uma fazenda parece que ela tem frutas, animais e algumas outras coisas eu ainda não entendi na verdade certo o que significa fazenda tipo, eu sei que ele tem fazenda, mas fazenda, ok, ele tá produzindo algodão lá? tem que perguntar, né? fazenda é aquele lugar que está produzindo alguma coisa, ou não necessariamente? não sei, enfim, ele me perguntou se eu queria alguma coisa da fazenda dele que tem frutas, lá lá e eu como uma russa, da Rússia, pedi uma banana esperando uma banana banana mesmo, tipo, na Rússia existe só um tipo de banana e na minha cabeça é assim, eu só queria provar uma orgânica natural, real, oficial, da fazenda, plantada, sem agrotóxicos e tudo, sabe? mas o brasileiro não tem limites, como sabemos, quem tem limite é município mas não é o brasileiro e agora eu sou oficial, real, verdadeira, Carmen Miranda Carmen Mirandowski é, ele me mandou tudo isso e eu não sei o que dizer, gente primeiramente eu quero dizer que vocês têm que me seguir no Instagram você tem que procurar agora mesmo, algo do Brasil, lá, achar meu perfil e assim vocês vão saber primeiros sobre todas as coisas que acontecem comigo assim e vocês vão fazer parte da família brasileira que é muito mais próxima comigo, falando comigo no dia a dia sobre tudo o que está acontecendo comigo no Brasil porque quando chegaram todas essas bananas eu gravei um reel rapidinho só pra mostrar pra vocês quantos tipos de banana existem e perguntar se vocês sabiam disso e a família brasileira que me segue no Instagram e sempre deixa os comentários e escreveu um monte de vezes que eu preciso provar essas bananas não só mostrar, mas também provar, abrir e descobrir por que que banana da ouro se chama ouro por que massa se chama massa e os outros que se chamam coco, terra, vaca não e eu não lembro todos os nomes então já deixa o like pra esse vídeo se inscreve no canal se você não fez ainda juro pra vocês, isso é muito importante e por favor, bora provar por que reel eu gravei ontem hoje à noite eu decidi, vou esperar até banana amadurecer melhor porque eu não sei na verdade como a banana tem que amadurecer eu sei, banana é aquela que eu conheci a minha vida toda aqui no Brasil, isso eu não sei o que dizer gente só sentir, ela deve ficar amarela, preta, laranja, eu tô me perdendo e peraí que eu vou também explicar pra vocês que a, 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 eu não sei se vocês entendem como é que é caro no exterior e como que aqui você somente pode tirar da sua fazenda e mandar para algum amigo então eu vou começar de mais pequena pra mais, pra mais grande não porque outra ordem eu não sei muita banana aqui olha, pesado vamos começar com banana mais pequena que se chama banana ouro e que maravilha que a cada banana tem uma cartinha com o nome pra eu saber o que eu estou comendo como eu iria saber? é óbvio, velho a cartinha tem essa aparência e é difícil acreditar que essa banana é banana de verdade porque vocês tem que imaginar que os meus dedos são bem pequenos a minha mão não é grande e essa banana tem tamanho do meu dedo porque ela se chama ouro alguém me explica ela deve ser chamada mindinho eu acho que a pessoa com tamanho de mão normal isso é tamanho do mindinho olha só nossa, ela é muito diferente a casca finíssima, finíssima como um papelzinho e dentro toda laranjíssima bora consistência tão diferente caramba nem parece banana chocante ai caramba eu já acabei de comer dois mordidos e banana da hora saiu do sistema inacreditável que tudo isso é uma fruta só sabe? que tipo, é uma fruta mas diferentes tipos que eles existem eu cheguei no Brasil com 27 anos de idade 27 anos da minha vida eu pensei que o banana existe só um tipo sabe qual? não sei isso se você vai falar lá na Rússia banana as pessoas vão imaginar só isso existe só banana assim que é banana nanica porque você nanica como é esse tamanho, né? não é essa que deveria ser nanica e você então é o banana normal? é verdade porque para nós isso é banana normal todos esses outros tipos eu não sei é muita 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 modificações inexplicáveis ouro eu gostei foi gente eu não sei como assim? é muita riqueza e é muito caro eu acho que uma vez só eu vi nas algumas filmes em algum show acho que na TV umas bananas pequenas mas não sei se tão pequenas talvez outras pequenas bananas e eu pensei onde eles compraram isso? onde eles conseguiram isso? porque nos supermercados na qualquer loja na frutaria mais cara do país você não vai achar outro tipo de banana menos essa só essa é muito estranho ainda para mim que banana é feminino, né? o que pode ser mais masculino nesse mundo do que banana? opa é porque em russo é banan é masculino então minha mente aprendeu desde minha infância é assim que masculino então agora eu tô me mudando para o lado feminino essa já outra se chama banana maçá e agora me explica porque ela é maçá porque maçá é outra fruta bora ela é azudinha não é? bem madura bem boa menos doce do que ouro boa nossa senhora eu sou absolutamente sou rica talvez vocês não entendem vou explicar agora num outro vídeo no meu canal eu visitei feira livre que eu amo ir fazer compras das frutas e eu comprei lá banana tava indo e lembrei a história da minha infância que agora parece da outra realidade da outro mundo e contei pra vocês e se vocês não assistiram aquele vídeo e caiu de piraquedas como falam no Brasil eu vou falar que depois da união soviética nos anos 90 a Rússia só estava se construindo com o país criando os laços econômicos com diferentes países e tal e começaram a chegar produtos e coisas frutas internacionais das outras países e isso foi o período da minha infância e eu fui de uma família bem modesta a gente não tinha muito dinheiro mas eu já comecei ver que nas algumas lojas na TV começou a aparecer uma fruta nova brilhante tão linda tão suculenta tão interessante que eu não comi nunca na vida no dia a dia não existia ela antes qual fruta foi? é uma banana exatamente banana e estava chegando ano novo ano novo e feriado principal na Rússia quando todo mundo dá presente para todo mundo sem exceções eu escrevi uma cartinha eu pedi para eu não lembro eu pedi para papai noel ou para minha mãe para os dois para garantir uma banana eu só sonhava com uma banana ao menos eu tive cinco anos de idade eu sabia que não vou receber porque é muito caro para minha mãe foi mais fácil comprar comida para nós para ter um jantar por exemplo de preço de uma banana vocês entendem isso? mas criança é criança eu tive uns cinco seis anos eu lembro que escrevi e foi para dormir porque para ter mais energia ao meio-noite para ver se chegou o presente e eu não vou nunca esquecer esse foi ano o melhor da minha vida porque estava dormindo na sala mesmo com a árvore de ano novo estava acordando abrindo os olhos devagarinho devagarinho e eu estou vendo que embaixo da árvore tem sorvete e tem alguma coisa amarela e eu estou com sono cara de sono toda assim quando você só acordou de soneca diária e eu vejo que do lado do sorvete está deitada uma banana exatamente desse tipo exatamente assim eu corri eu fui tão feliz e eu essa história e que eu depois de tudo isso estou morando no Brasil estou comendo banana maçá e tenho aqui esses 10 tipos eu sou rica gente isso é muito precioso banana maçá é muito diferente de sabor de banana que eu conhecia ela é menos doce ela é um pouquinho azeda eu não sei você precisa cozinhar ou precisa comer assim como funciona bora pra próxima próxima a gente pelo tamanho a gente tem banana prata depois de banana ouro a gente tem banana prata os nomes são bem lógicos né eu devo fazer a piada sobre banana bronze que nesse time falta banana bronze já como temos prata e ouro eu não é é sim bora provar cada uma é outra coisa é absolutamente diferente caramba isso me lembra muito a banana que as pessoas colocam no açaí quando eu estou pedindo açaí comendo açaí é banana pra comer com açaí? explica pra mim nos comentários eu gostei muito essa ela é menos doce ela é menos doce ela é mais encorpada e ela até lembra cheiro e sabor de uma banana que eu conhecia ai muita aromática nossa muita boa vou também deixar aqui do lado porque quero guardar espaço pra todo mundo gente ninguém está se preocupando aqui eu tenho espaço pra todo mundo continuamos eu preciso dar atenção para isso banana coco banana coco fala sério ela amadureceu primeira mais rápida do que qualquer outra banana ela é muito diferente de todos porque se chama banana coco banana uma fruta coco outra fruta melancia cenoura porque se chama banana coco tá menos conversas vamos abrir uma e provar porque eu sei que é todo mundo que quer saber o que está por dentro banana ou coco gente cada banana amadurece é diferente eu já sabia disso nossa eu me sinto rica minha família vai assistir esse vídeo e pirar pirar olha ela é muito grossa ela é gigante e o sabor nossa ela é diferente a geladinha é bom ela é só gostosa e grande ela é menos doce consistência como banana normal banana geral toda cheia de banana vocês tem que provar um dia se vocês vai ver banana coco compra não pensa duas vezes eu não sei se dá pra comprar isso ou só nas algumas fazendas cresce parece que estou comendo uma batata cozida mas doce a batata doce consistência parece batata doce deve ser chamada banana batata doce banana batata doce porque coco próxima claramente pelo tamanho próxima é banana normal banana mesmo essa daqui banana banana nana que não tem nada ver com nana tamanho igual meu braço praticamente tá bom o meu braço um pouco maior mas tanto faz pela aparência é aquela banana que a gente come na rússia que chega do egito índia frutas geralmente na rússia chegam de lá mas essa parece até mais cheirosa porque quando eles mandam frutas para rússia eles mandam muitas verdes muitas verdes e amadurecem no caminho e esses já chegaram pra mim muito rápido ontem estava na fazenda hoje já está aqui na minha mesa esse sabor da minha infância e você você é banana da minha infância eu não te conheço seu vacilão sou comédia banana mais típica na minha cabeça que existe eu não sei se nas ruas quando eu encontro bananeiras e cresce banana é essa banana e banana nana não sei se é para mim parece banana mais típica que existe vou compartilhar com vocês um estresse eu cheguei em Santa Catarina em Florianópolis foi pra feira queria comprar nanica perguntei gente tem banana nanica e a reação da galera foi assim pensei que pode ser falar errado alguma coisa falaram que não tem eu virei pro outro lado e lá uma montanha da banana nanica e em cima escrito banana caturra no sul se chama banana caturra que que é caturra essa palavra significa alguma coisa como se chama banana nanica na sua região me conta nos comentários e outras bananas também e agora a gente vai pro próximo mas pelo nome parece o principal banana da terra da planeta terra eu não poderia não fazer essa piada gente falo sério terra ela é muito pesada ela é muito grande eu não sei como fazer primeiramente eu vou falar que avaliando pela aparência banana da terra banana menos linda ela tem que ensinar ris estranho e o que cor é essa que cor que cor gente do céu qual fruta é essa isso deve chamar banana ouro olha o cor de verdade ela não é muito gostosa né é banana menos gostosa de todas as vezes ela é muito estranha peraí pode ser pra cozinhar ela é muito grossa ela é muita tem corpo forte ela até está crocante um pouco quando eu estou comendo até tem uma certa crocância nisso tá eu preciso dar um google pra entender o que está rolando aqui gente pra mim tudo isso é experiência dos milhões eu vou precisar traduzir mandar esse vídeo pra minha família porque eles vai ter muitas perguntas da onde eu tirei tanto dinheiro pra ganhar tudo isso pra conseguir toda essa mesa de luxo estou muito feliz na verdade lembrando olguinha pequena de 5 anos da idade que estava sonhando como banana na sua e no final eu estou aqui cheia de coisas que só pra mim não vou compartilhar tá bom se quiser pode vir vou compartilhar porque tem muito na verdade e eu não sei nem como comer nem como cozinhar nem se está madura nem se está nem madura ainda eu quero galera muito obrigada brasileiro um povo carinhoso de verdade se vocês também querem mandar pra mim alguma coisa eu tenho caixa postal para onde vocês podem simplesmente entregar suas coisinhas lembrancinhas não sei o que tudo o que chega na sua mente caixa postal aqui na tela lá na descrição do vídeo dá uma olhada se você já deu like pra esse vídeo isso é muito importante de verdade se inscreve no canal beijo no coração e até próximo escolha onde a gente vai se encontrar me segue no instagram e até tchau tchau banana lopala bomba banana lopala bomba banana lopala bomba tá cadê banana lopala Tchau.